Olá amigos, aqui é o Ronald do departamento comercial da Apollo Trailer mais uma vez. O vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da parceria existente entre a empresa Alco e a Apollo Trailer. Por que que a Apollo escolheu a marca Alco na fabricação de toda a frota de trailers de nossa empresa? Pelas seguintes razões, a Alco é uma empresa mundial, líder mundial no segmento de reboques, no sistema dinâmico de reboques, onde na Europa ocupa 70% do market share, ou seja, a presença de marca na Europa, 70% é Alco rodando. Aqui no Brasil ela possui 40 unidades Fabris em todo o mundo, possui 3.300 funcionários. Aqui no Brasil temos uma unidade da Alco na cidade de Atibar, no estado de São Paulo, e diversas Alco Services, ou seja, empresas credenciadas de manutenção da Alco em todo o Brasil, ou seja, é uma empresa extremamente garantida de qualidade. Lembrem-se que eu sempre comento a respeito de qualidade, a Apollo Trailer vem desenvolvendo um criterioso trabalho de qualidade máxima em todos os itens que são instalados no trailer. Não podia ser diferente começar pela parte de baixo inteirinha dele. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar nos próximos tempos agora um pouquinho da dinâmica de funcionamento. Todo sistema dinâmico de reboque que inclui freio, que inclui eixo e que inclui o chassi, é tudo da marca Alco. A Alco tem patente do sistema de barra torção sextavado. Por estudos realizados, esse sistema de torção sextavado garante maior maciez no equipamento. O sistema de freio inercial, ele proporciona uma total independência do veículo tracionador, com menos risco de pane elétrica, por exemplo, num freio elétrico. Todo sistema europeu, todo sistema mecânico garante total autonomia do sistema de freio e segurança em risco, mais uma vez, de falha. A facilidade de nós termos um eixo integrado com o chassi do carro, ele garante maior proximidade de solo, ele garante o não uso. Se vocês repararem aqui nesse sistema, nesse showroom da Polo Trailer, aqui a gente consegue ver a barra de torção aqui com suspensão independente dos dois lados. Então, este lado da suspensão do pneu do trailer e aquele lado, eles trabalham de forma diferente, o chassi do trailer é integrado ao eixo e aí você consegue ter uma menor altura de solo. Você não tem amortecedor nesse sistema de tração, manutenção quase zero. Nós temos aqui o funcionamento, eu vou pegar meu peso aqui, para vocês verem o funcionamento de como funciona a barra de torção. Olha só o trabalho da suspensão do trailer. Aqui, nesse nosso showroom, se vocês repararem aqui, dá uma olhadinha. Essa aqui é a pinça de freio, que é acionada mecanicamente quando o trailer... Olha lá, olha que bacana, eu puxo para frente, eu acelerei o carro. Quando eu breco o carro lá, ele automaticamente aciona o sistema de freio sem nenhum componente elétrico. Isso garante total segurança aos reboques. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, olha só, a Polo Trailer vem constantemente numa busca sobre a qualidade total, a melhor relação custo-benefício. Todas as marcas de todos os componentes do trailer com qualidade máxima, no menor preço, na melhor relação custo-benefício. Álcool não poderia ser diferente. Ligue agora aqui na Polo Trailer, telefone 047, é o WhatsApp, hein? 99260 1525. Ligue aqui pra gente, agenda uma visita na fábrica, que eu mostro pra vocês o processo de fabricação do trailer. Vocês conhecem esse nosso showroom, esse nosso monstruário de todo o funcionamento do sistema dinâmico dos eixos Álcool e a Polo Trailer. Venham! Música 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 Música